Música De volta vale a pena ou dá pena, aqui é o Miote Aqui é a Marina Vimos Armas na Mesa, filme com a Jessica Chastain Primeiro de tudo, filme chato Não é que ela é chato de ser muito parado Vai te explicando coisas, tentando te explicar, tentando te explicar, tentando te explicar Termos técnicos, eu sempre reclamo disso nos filmes Muitos termos técnicos Ela é uma lobista, então aqueles termos técnicos Ia jogando na nossa cabeça, jogando na nossa cara Jogando na nossa cara, isso acaba sendo chato Quem gosta das coisas Desse tipo de assunto Vai se amarrar Quem trabalha com isso, também Mas quem nunca não trabalha ou não conhece Eu achei que eu fosse muito burra quando comecei a ver esse filme Porque eu não estava entendendo nada Do que ela estava falando, e ela fala tão rápido Tudo, que eu me perdi Eu acho que eu só fui entender o que aconteceu Pra lá da metade, né Foi dessa sensação Que dá pra gente perceber o que aconteceu Eu não estava entendendo nada Eu falei, nossa, ou eu sou muito burra Ou realmente, eu não sei Eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo Nada do que ela estava falando E ela não parava de falar nunca Então eu fiquei assim, sabe, chato A disputa de armas Porte de armas É Da população com armas nos Estados Unidos Ela quer que Que seja mais difícil Para certas pessoas conseguirem O porte de armas Tipo, marginais E possíveis assassinos E gente perigosa Tem acesso As armas Então é meio que uma batalha política Entre os que querem legalizar pra geral E os que querem controlar A venda de armas Aí o filme vai desenrolando Vai naquele Não vou dizer que é um marasmo Porque é muita É, não para Não para de falatório De termos Vai embora Vai embora, vai embora, vai embora E você lá Tá, e agora? Vai chegar onde isso? Pô, duas horas e doze de filme E uma coisa que incomoda É que o filme é muito longo Só que não tem aquele momento de respirar Não tem O tempo inteiro tá acontecendo coisa O tempo inteiro tem fala O tempo inteiro tem diálogo O tempo inteiro tem problema Chega, vira um bolo De situações E de coisas E de problemas E você não tem tempo pra respirar E pra entender o que tá acontecendo, né? E quando teria o tempo de respirar Você tá tão ligado naquilo Que você Você continua Você vai deixando a onda te levar E vai deixando o filme levar Mesmo que você não tenha entendendo nada O filme tem a presença do Mark Strong Ele fez Kingsman Tem também a Gugu Montanhal O nome dela é muito estranho de falar Muito estranho Ela tá no Estádio de Liberdade Black Mirror também Ela aparece no Black Mirror E também tem o John Lithgow Conhecido demais, né? Há pouco tempo fez a série Dexter Fez o Síndrome de Cain E também tem o Michael Stubach Que fez também A Chegada E o Doutor Estranho São, assim, praticamente os mais conhecidos Aí no elenco Eu dou uma nota Um e-mail pra ele E você? Nossa, dá Dois Dá dois Pois é É assim Eu acho que o que me incomoda mais É os termos técnicos É muita coisa jogar na nossa cabeça É filme pra quem entende mesmo Pra quem gosta disso Só que o final do filme O final do filme Toma reviravolta Tão grande É tão surpreendente É surpreendente É tão surpreendente Que ele valeu pelo filme inteiro Valeu pelo filme inteiro Sabe aquele filme que você fala assim Pô, que saco Porque às vezes Chega, acaba Mas chega o final Mostra o que mostrou Porque muito filme você vai E consegue prever Tipo, ah, legal Esse aí Eu não consegui Não consegui imaginar esse final Não dá A gente não imagina Foi muito surpreendente Eu fiquei chocada Então Foi bem, muito bem Eu acho que valeu Ter ficado tendo paciência De assistir ele inteiro Só pra ver o final E entender o que aconteceu Com certeza Foi bem montado o filme Pra chegar naquilo ali Você vê que tinha Coisas escondidas Durante o filme Que levavam esse final Mas você não percebe É tão sutil Que você não percebe E acho que Foi genial essa montagem Foi sim Genial Com isso Minha nota de 1,5 Vai pra 3 De 2 Vai pra 3 também A gente entra no acordo 3 é uma boa nota O filme de estreia De a 2 de fevereiro Tchau 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 Tchau